Não se morre de mal de amor Só se morre quando se quer Por mais forte que seja a dor Ela vai se outro amor vier Não se morre de mal de amor Só se morre quando se quer Por mais forte que seja a dor Ela vai se outro amor vier Nunca deixes que uma tristeza mate a beleza do teu viver E procure em cada saudade maior vontade de outro amor ter Não se morre de mal de amor Só se morre quando se quer Por mais forte que seja a dor Ela vai se outro amor vier Faz de conta que tudo passa Como a fumaça que o vento traz Não existe coisa mais triste Que não querer amar nunca mais Não existe coisa mais triste Que não querer amar nunca mais Não existe coisa mais triste Que não querer amar nunca mais Não existe coisa mais triste Não existe coisa mais triste